A Polícia Militar foi acionada no início da noite deste domingo com informações de que um homem havia sido morto a tiros no bairro Morumbi. No local, a PM encontrou já sem vida a vítima identificada como Valdecir Micel, popularmente conhecido por Tatu. Tenente Drummond, da Polícia Militar, relatou a situação no local. Chegamos no local, a equipe SEAT e SAMU chegaram logo em seguida e constataram o óbito do masculino. Segundo informações, foi após uma briga, uma confusão na residência, nesse local aqui nessa rua, uma pessoa teria efetuado disparo de arma de fogo vindo levar ele a óbito. Tem a informação de que arma, o calibre, quantos disparos? A pessoa se evadiu. A informação que nós temos é apenas de testemunha, que foram em torno de quatro disparos e ela fugiu do local, se evadiu. E nosso trabalho agora é isolar o local para guardar as provas que nós temos aqui e aguardar o trabalho da Polícia Científica e da Polícia Civil agora. A Polícia Militar prendeu a travesti Roberta, suspeita de ser autora do homicídio em Chaxim, Santa Catarina. Ela estava em fuga, dirigindo uma captiva preta de sua propriedade quando foi presa. As informações levantadas pela PM do local no momento do crime indicavam que a vítima teria ido à residência da autora para tirar satisfações sobre desavenças ligadas a pontos de prostituição em Pato Branco. Mas tudo será agora alvo de investigações para apurar o que aconteceu na noite deste domingo, que resultou na morte de Valdecir Micel, que era proprietário de uma boate na Avenida Tupi, próximo ao trevo da Patrolinha.